Essa parte de cima do wing light e do tripé, ele fica em cima da parte onde eu vejo que tá gravando. Então eu às vezes tenho dúvida se tá gravando mesmo ou não. Por isso que eu ligo a câmera e às vezes eu tô tipo assim... Eu quase que me sinto fazendo uma live com vocês aqui às vezes. Gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga. Minha voz está muito péssima. Provavelmente quem tá acostumado com o meu conteúdo, quem tá acostumado a ouvir minha voz, não está reconhecendo essa coisa meio rouca. Eu tô super gripada. Uma das razões pelas quais hoje a gente não vai ter aí um conteúdo de... Enfim, conteúdo que geralmente eu posto aqui nas quintas-feiras, que a gente faz alguma investigação astrológica sobre alguma coisa. Sobre algum tema. Eu fui ficar gripada, gente. Super gripada justamente numa das semanas mais agitadas aí desses últimos, sei lá, dos meus últimos dois meses. Eu tirei férias no mês passado. Então assim, esse início de julho ficou muita coisa acumulada pra eu fazer. Muito trabalho pra eu fazer. Então assim, pra além disso eu inventei de fazer um canal em inglês aqui. Quem não sabe, eu vou deixar o link na descrição. Se chama Medical Nina. É um canal pra eu praticar o meu inglês, tá? Que já tem muito tempo que eu não pratico. Apesar de eu ser conhecedora da língua inglesa, trabalhar com tradução. Já tem muito tempo que eu não pratico. E se você não pratica uma língua, você perde a expertise. É um fato, tá? Então assim, você começa a errar verbo. Provavelmente vou errar lá. Não sou professora de inglês. Então não tenho a mínima prerrogativa de ser perfeito. Tá bom? Mas se vocês quiserem conferir, deem uma passadinha por lá. Medical Nina. Então eu ainda fui criar essa ideia. Porque não tinha coisa suficiente pra eu fazer. Ai meu Deus. E eu acabei de reparar que eu ainda tô com os anezinhos aqui que a minha sobrinha colocou, né? Ela hoje me maquiou, fez meu cabelo. Colocou esses anezinhos na minha mão aqui. Enfim. Então, eu acabou que eu não consegui. Eu até tenho tema. Que pra mim, gente, eu sou uma pessoa... Vocês não entendem como é que eu sou. Como é que é a minha cabeça. Eu tenho ascendente em gêmeos. Eu tenho luz em sagitário. Tá? Mercúrio tá lá, sentadinho no meio do meu céu. Eu nunca... Nunca acaba a ideia. Eu tenho sempre ideia. Meu problema não é a falta de ideias. Meu problema é tempo pra eu colocar elas em prática. Então assim, ideia eu tenho. Tenho aqui tudo separadinho sobre o que eu queria falar com vocês. Mas eu preciso fazer uma parte por escrita pra gente poder ter ali a nossa conversa embasada e tudo bonitinho. E não ficar, às vezes, um vídeo muito corrido, muito doido, né? Então, eu decidi hoje não fazer um vídeo com um tema. Deixar aberto aqui. Peguei algumas dúvidas que vocês me mandaram. Perguntas que vocês mandam pra mim. Envolvendo a astrologia. O meu trabalho com a astrologia. São perguntas que eu recebi já há muito tempo. Nesse momento eu não tô olhando as mensagens que eu tô recebendo no Instagram. Essa semana eu não tenho condições de olhar. Mas são perguntas que eu já recebi e anotei tem um tempo já. E aqui pelo YouTube também. Então, peço desculpas a vocês porque a minha voz tá muito ruim. Tanto que hoje eu tô assim, né, gente? De qualquer jeito. Vem pra cá de qualquer jeito. Mas vocês gostaram do coque no outro vídeo. Vocês falaram que o coque tava bonito. Então, agora vocês vão sofrer com os coques. Tá bom? Com o cabelo desarrumado mesmo. Bem carioca, né mesmo? Então, o que que acontece? Eu selecionei pra vocês aqui algumas perguntas muito comuns que eu recebo. Espero que seja pra gente uma conversinha íntima, né? Uma coisa assim... Um bate-papo gostoso que muitas vezes eu não tenho com vocês porque eu já venho no modo vamos aprender astrologia, né? Então, eu anotei aqui. E vamos começar com como funciona o meu trabalho, né, gente? Cada astrólogo tem o seu tipo de formação. Astrologia é um negócio que, como todo mundo acadêmico, apesar de astrologia não ser uma ciência, tá? Não é uma ciência. Não é uma ciência, tá bom? Pessoal aí cientificista, eu não brigo com vocês. Eu não quero brigar nesse mundo do cientificismo. Eu acho que se a astrologia virasse ciência ia ser um saco, porque aí a gente ia ter que fazer aquele monte de métodos chatíssimos da ciência, né? A gente não poderia mais contar com a nossa intuição também. A gente não poderia mais ter livre conhecimento da astrologia. Iam colocar lá que é obrigatório você ir pra faculdade mais cara pra você ser astrólogo. Então, que bom que a astrologia ainda é um método que você pode descobrir e estudar como autodidata, que você tem liberdade pra explorar, ok? Com responsabilidade ética, claro. Mas eu não faço a menor questão de brigar por astrologia ser ciência ou não. Não faço questão, nem quero que seja. Porque isso também é uma coisa que surge muito. Marina, é ciência ou não é ciência? O pessoal que não acredita em astrologia fica enchendo o saco com esse negócio. Não quero que seja ciência. Não é ciência, tá bom? Pra tia Marina aqui não é. Então, mas cada astrólogo, apesar de não ser uma ciência, a gente tá tentando organizar um negócio aqui. Cada astrólogo, ele tem a sua própria vertente astrológica. E existem várias, tá? A astrologia tá aqui há milhares de anos. Se a gente for contar, desde o início o homem olhou pro céu pra tentar entender o que que tava acontecendo na vida dele. Então, existem, existe a astrologia, como eu tenho aqui, eu tenho um livro de astrologia helênica aqui, ó. Astrologia, é astrologia importante isso daqui, gente. Se vocês entenderem, é astrologia de previsão, ok? Astrologia horária, né? Que é a astrologia de previsão mesmo, adivinhação. Você tem a astrologia védica, que também é muito da adivinhação, que também tá muito pautada pelo fatalismo. Você tem a astrologia psicológica, que surge ali nos anos 60, 70, né? A gente começa a usar a astrologia com a psicanálise. Enfim, então a gente tem nomes como Liz Green, como Howard Sassportas, como a Stephen Arroyo. Enfim, então você vai escolher qual o caminho que tu quer da astrologia. Não só você que é astrólogo, mas também você que gosta de astrologia, tem que saber o que tu quer da astrologia. Porque o que interessa é a intenção. Eu trabalho com astrologia para autoconhecimento. Então, obviamente, eu trabalho com astrologia psicológica, né? O foco do meu trabalho é uma astrologia de análise profunda da pessoa. A minha base é autoconhecimento. Você faz um mapa astral comigo, eu não vou dizer em que ano você vai casar, como que você vai casar, quando que você vai ter filho, se você vai ter filhos, se você é fértil o suficiente para ter filhos. Já tive clientes que me fizeram essa pergunta e ficaram frustradas quando eu disse, olha, eu não trabalho com esse tipo de astrologia, ok? Meu papel aqui não é fazer uma mulher se sentir mal, dizendo para ela que porque ela tem, sei lá, Saturno na casa 5, ela nunca vai ser mãe, ou porque ela tem Ares na casa 5, ela vai perder um bebê. Enfim, esse não é o meu papel, não estou dizendo que está errado, mas não é a maneira como eu trabalho, ok? Não é o meu objetivo de trabalho. O meu objetivo é dar poder à pessoa. Então, como é que a gente dá poder a você? Quando a gente fala das suas habilidades, daquilo que você pode potencializar, das coisas que você tem que trabalhar porque são pontos cegos que estão te atrapalhando na tua vida. É como eu uso a astrologia para mim, é como eu uso a astrologia para outras pessoas também, tá? O meu trabalho é feito por áudio. Isso já causou treta, tá? Porque muitas pessoas estão acostumadas com o mapa astral PDF por escrito, uma coisa que eu tenho horror, não faria jamais, não daria meu rico dinheirinho por um trabalho por escrito. Por quê, gente? O que acontece com um trabalho por escrito? Eu não vou entrar aqui na expertise de outros astrólogos. Cada um tem o seu trabalho, mas eu também tenho direito à minha opinião, tá? E o que acontece muitas vezes é que o astrólogo, ele tem ali uma data base, ele tem um arquivo de vários aspectos, posicionamentos de casas, posicionamentos de planetas. E basta que uma outra pessoa, que não é nem aquele astrólogo, monte aquele PDF para você com sol na casa 3, sol em quadratura Mercúrio, sol... Quer dizer, é uma coisa, gente, fria, que não tem o objetivo de ser personalizada, individualizada. A astrologia, ela deveria ser uma consulta pessoal, né? Deveria ser uma coisa pessoal, não pode ser, não deveria ser uma coisa fria e mecânica nesse sentido. Você tem que olhar o mapa inteiro para você tirar a mira de uma pessoa. Então, quando eu quebro você todinho em aspectos e te mando um PDF assim, eu, de certa maneira, eu não estou dando para você uma visão de quem você é, mas de várias partes e fragmentos de você. E o máximo do exercício de um astrólogo, talvez a gente não consiga totalmente, porque seres humanos não são coerentes e consistentes, tem coisas no mapa que conflitam umas com as outras, mas o máximo do nosso exercício é tentar dar para você alguma lógica de quem você é. Então, por exemplo, quando eu faço meu trabalho, meu trabalho é feito por áudio, ele é totalmente personalizado, individualizado, ou seja, eu converso com você no áudio como se você fosse uma pessoa próxima a mim. Eu gosto dessa informalidade, eu gosto de me sentir próxima, porque eu conheço você através do seu mapa. Então, é uma conversa que eu estou tendo. Você manda suas perguntas antes, caso você tenha alguma pergunta, alguma curiosidade em relação ao mapa, eu tento acrescentar isso. Tem pessoas que têm preguiça, não estão afim de ficar dando informação para o astrólogo e tudo bem. Tem pessoas que têm muita vontade de saber, então mandam as coisas para você. Independente, a astrologia fala, tá? Então, não vai precisar também de você dar muita informação, a astrologia vai falar, o mapa vai falar por você. Mas, durante essa conversa, o que a gente tenta... Por exemplo, eu sou muito organizada, então eu sigo uma estrutura no mapa que eu faço. Eu falo primeiro sobre determinados posicionamentos que são importantes para a personalidade, falo sobre as 12 casas e faço o que eu chamo de considerações finais. Tem pessoas que pedem para a gente falar muito detalhadamente de como que funciona o nosso trabalho. Então, gente, eu não posso falar do meu trabalho no sentido de dar... Eu não posso falar certas informações que são muito íntimas do meu trabalho. Eu não vou ficar também compartilhando coisas que são, digamos... Eu fiz uma lógica, uma coerência, uma estrutura para o meu trabalho. E eu não gostaria que ela fosse copiada, por exemplo. Então, eu gosto de ter... E aqui a gente entra na segunda razão pela qual eu não gosto de mapas que são em PDF. Por quê? Quando eu coloco alguma coisa em PDF, isso pode ser reproduzido, isso pode ser fotografado, impresso. Muito facilmente, meu trabalho pode ser copiado. Então, eu não gosto de trabalhos... Inclusive, vocês me perguntam sobre o curso. Eu estou trabalhando com um curso de Astrologia que eu estou criando aqui, que eu estou desenvolvendo. Ok? Eu vou fazer um curso envolvendo ali a minha metodologia para aprender Astrologia. Vai ter básico, vai ter o conhecimento, digamos, mais intermediário e avançado. Porém, eu não vou focar no PDF. Se tiver uma coisinha ou outra, o foco vai ser nos vídeos. Tá bom? Por quê? É claro que você pode reproduzir meu vídeo. Pode. Você pode reproduzir meu vídeo, se você comprar o curso. Mas, ainda assim, você vai ter que ter um trabalhinho a mais para também passar aquilo que eu estou falando para o papel. Eu tenho essas preocupações. Porque a gente e outros astrólogos ou profissionais vão entender o que eu quero dizer. Você tem um super trabalho para desenvolver uma coisa que é sua. E aí vem uma outra pessoa e começa a reproduzir aquilo que você faz e aquilo que você teve o maior trabalho para fazer. É muito injusto, né? E eu já passei por situações de pessoas muito espertas que vinham me perguntar coisas, assim, de uma maneira muito... Muito... Assim, como que não quer nada? Sabe? Muito delicada. Às vezes, aquele pessoal muito doce, né? Vem perguntar para você... Eu trabalho com energia feminina. Aí vem perguntar coisas para você. E você vai e fala. E você está dando informação quando você vê aquela pessoa que está trabalhando com isso e está usando as informações que você deu para ela. Não que eu me importe. Tudo que eu posto aqui no canal é para as meninas falarem mesmo e compartilharem. Mas tem coisas... A gente repara quando a pessoa tem um comportamento predatório, né? Ela vem como quem não quer nada e fica tirando informação de você. Então, eu... Depois dessas situações, assim, eu aprendi a ser um pouquinho mais esperta. E eu não quero que o meu trabalho seja copiado. Uma razão pela qual eu também não gosto de trabalhar com PDF. Então, se você fizer um mapa astral comigo, ele será em áudio. Já tive problemas com pessoas que ficaram muito chateadas por isso. Marino, eu sou visual. Eu preciso ler. Eu não gosto de áudio. E aí, nesse caso, eu realmente não tenho como ajudar a pessoa em questão. Questões de valores. Gente, a minha voz e a minha garganta estão muito seca. Pera aí. Questões de valores, né? Ah, o seu trabalho é caro. O seu trabalho é barato. Eu já tive clientes que disseram que o meu trabalho era barato demais para o que eu faço. Também tem pessoas que provavelmente acham que aquilo que eu faço é caro. Então, quem diz o valor? Quem diz o valor é quem faz o trabalho. Quem sabe o valor do seu tempo é você que faz um trabalho. Não a pessoa que está pagando, ok? Então, a questão é... Eu acho que a gente tem sempre que respeitar quando alguém dá um valor para a gente. Porque a pessoa que sabe... Você sabe se você quer pagar ou não. Mas a pessoa que sabe o valor que o tempo dela vale. O que vale o tempo dela. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um valor pré-estabelecido para o mapa astral, que é um mapa tradicional, onde eu falo das 12 casas astrológicas, falo dos elementos. Eu tenho um valor para o mapa feminino, que é um mapa que eu desenvolvi com características individuais, né? Que eu coloquei nesse mapa. Tenho um valor para a Revolução Solar, enfim. As minhas consultas de tarot também. Não, eu já falei que eu não acho que esse tipo de trabalho personalizado vai ser barato. Se você encontrar um mapa na internet barato ou de graça, é porque ele não foi feito especificamente para você, ok? Qualquer trabalho astrológico terá um valor que seja individual para ti, que seja personalizado, terá um valor mais acima. Porque exige um conhecimento específico, que nem todo mundo tem, porque exige tempo para que a pessoa olhe o seu mapa, né? Quando eu sento para gravar um mapa no áudio, que geralmente o meu trabalho tem uma hora e meia, duas horas, às vezes até tem mais de três horas, acabei de entregar um mapa que tem mais de três horas. Então, assim, esse tempo que eu parei para olhar esse mapa, para anotar tudo que eu tinha para anotar e depois para gravar, é muito tempo, gente. Então, é por isso que você está pagando. Você está pagando pelo tempo e pela expertise, pelo conhecimento daquela pessoa, seja eu ou um outro astrólogo. Se você estiver pagando muito barato, desconfie, ok? Porque não é um trabalho barato, é um trabalho que tem um valor acima. Na verdade, eu não acredito que existe trabalho barato. Toda pessoa que coloca esforço naquilo que ela faz, ela quer ser bem paga por aquilo, né? E conhecimento, gente, não é barato. Esses livros aqui, olha, de astrologia que eu tenho, não foram baratos. Todos os livros que eu li, que me ajudaram a ter conhecimento para além da astrologia, né? Filosofia, literatura, sociologia, psicologia, esses livros não são baratos. Tarô, os livros de tarô, os baralhos de tarô não são baratos. Então, é normal que esse trabalho também não seja. Se estão te cobrando muito barato por uma consulta de tarô aí, cuidado também. Pode ser que a pessoa tenha só saído de casa, ido ali na vendinha, comprado um maço de carta e é isso que ela está fazendo por você. Então, cuidado aí também pelo preço que você está pagando, seja por mapa astral ou por jogadas de tarô. Marina, vocês me perguntaram, é possível fazer um mapa de graça na internet? Nesses sites que te mostram o mapa? Não, gente. Porque, por exemplo, quando você recebe, você vai lá no astro.com, você gera um mapa. Você consegue ler? Você conhece os símbolos? O símbolo do Sol, da Lua, de Mercúrio, de Vênus? Você conhece os símbolos dos signos? Você conhece os símbolos dos aspectos? Sextes, trígonos, quadraturas, oposições? Você conhece esses elementos, esses símbolos? Você consegue entender o que eles significam? Você sabe quais são os arquétipos dos planetas? Quais são os arquétipos das casas? Quais os arquétipos dos signos? Se você não sabe, você não tem como ler o seu mapa, ok? E esse site, ele está só te mostrando aquilo ali, o desenho. Mas ele não está explicando para você. Alguns sites colocam? Sim, e é muito legal. Porque você consegue ter uma aproximação com esses aspectos. Mas isso nem de longe é um mapa astral. Então, não. Não é possível ter um mapa astral feito de graça na internet, ok? O mapa de energia feminina. Marina, como que funciona o mapa feminino? Então, esse mapa, ele na verdade é mais uma mentoria baseada no seu mapa. O que geralmente o mapa astral também já é. É uma mentoria baseada no que as estrelas, as estrelas contam sobre você. Só que na astrologia, existe uma divisão muito clara entre feminino e masculino, ok? Quando a gente diz isso, a gente não está dizendo homem e mulher necessariamente. A gente está falando das energias naturais da Terra que se dividem entre feminino e masculino, né? Você tem o pólen e você tem a florzinha aberta. Ou seja, o feminino e o masculino, eles existem o tempo inteiro. E também existem no nosso mapa. Quando eu faço o mapa feminino, eu estou olhando para o seu mapa com a intenção de entender o que potencializa o teu lado feminino. E o que te fragiliza no teu feminino. O que coloca o teu feminino em perigo, ok? Aspectos específicos que aparecem no mapa que atrapalham o desenvolvimento da energia feminina, tá? E eu também falo no mapa feminino sobre os asteroides femininos. Então, a gente conversa sobre os arquétipos femininos que dominam aquela mulher. Os asteroides, Ceres, Juno, Palas e também certos pontos estratégicos como Lilith, eles mostram aspectos de influência nesses arquétipos internos da mulher, ok? Então, por exemplo, eu já comentei aqui no canal, Palas é a mulher sábia. Então, você dentro de você, existe essa parte sua que recebe uma influência direta do asteroide Palas, ok? Eu li muito sobre os asteroides, sim. Mas o resultado final é baseado na minha própria visão e na minha própria pesquisa desses asteroides. Então, eu peguei um pouquinho do que eu li aqui, do que eu li ali, do que um astrólogo disse aqui, do que um astrólogo disse ali. Mas, eventualmente, eu conto com a minha intuição e com a minha própria visão dos asteroides para criar esse mapa. Trabalho com outras coisas além da astrologia e do tarô. Já trabalhei muito com tradução de textos, ok? Principalmente textos de dermatologia, da língua inglesa para o português. Já traduzi livro, principalmente livros em e-book na Amazon para o inglês, eu acho. Já tem tempo, tá, gente? Nesse momento, eu não tenho condições de trabalhar com nada além de astrologia e tarô, ok? Isso leva a maior parte do meu tempo. Graças a Deus, eu trabalho hoje totalmente, 100% full time como astróloga e taróloga. De fazer um curso? Sim, eu tenho intenção de fazer um curso. Eu já estou trabalhando com isso, mas não gosto de falar muito sobre as coisas que eu ainda não materializei. Essas coisas eu mantenho mais para mim. Mas quando esse curso estiver pronto, eu vou falar aqui no canal. Astrologia é adivinhação? Depende da sua intenção. Tudo na vida é intenção, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu peguei esse baralho de tarô, né? Que é um baralho de tarô novo que eu adquiri recentemente, ele é muito lindinho. Vamos dizer que eu pego essas cartas para jogar um jogo. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o 8 significa que você está preso na, enfim, numa, na nova, numa fase do jogo. Você está preso lá, você não vai mais sair. Está preso na casinha, né? Eita. Ah, o som da moto aí. E eu vou dizer que se você tiver, se você tirar a carta do julgamento, você é salvo desse aprisionamento. O julgamento faz você renascer no jogo. Mesmo que você já tenha sido derrotado, você pode voltar para o jogo. Enfim, aí eu estou usando essas cartas como um jogo. Um jogo de azar, tá bom? Ou eu posso usar as cartas do tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, usando ali como a visão junguiana psicológica. Meu Deus do céu, uma moto atrás da outra, gente. Só Deus na causa. Aff. Deus me livre. Que barulheiro. Aff. Então, agora vamos dizer que eu pego aqui e vou fazer uma análise junguiana, né? Eu vou trabalhar com as cartas do tarô a partir da psicologia de Jung. Então, eu vou trabalhar com arquétipos, né? Eu vou trabalhar psicologicamente. Então, vamos dizer que eu puxo aqui. Vamos pegar uma carta que apareça. Hum, alguém vai... Gente, eu vou receber uma proposta amorosa, tá? O cavaleiro de copas, né? A gente tira o cavaleiro de copas. Olha aí, eu já fazendo a visão, a visão, previsão do tarô, né? Mas, enfim, eu tirei o cavaleiro de copas e eu estou fazendo uma análise psicológica. Então, o cavaleiro de copas representa arte, habilidades artísticas. Mais uma moto. Eu vou desistir. O cavaleiro de copas representa habilidades artísticas. Vocês vejam que ele vem aqui no unicórnio. Então, fala também de boa fé, de carinho. Então, bom, talvez seja um momento da minha vida que eu tenha que trabalhar essas energias em mim. Se eu sou uma pessoa muito racional, talvez o cavaleiro de copas me ajude a me conectar mais com o meu emocional. Ser mais vulnerável emocionalmente, né? Ou seja, expor o que eu sinto. Não ficar tão presa dentro de mim. Isso, gente, é uma análise de conselho muito comum que toca mais na psicologia. Eu amo fazer esse tipo de leitura. Porque eu acho que é o tipo de leitura que muitas vezes fortalece a gente. Não tira de você. Mas eu também posso usar o tarô como um oráculo, né? Então, quando eu tiro aqui o oráculo, o cavaleiro de copas, ele vai representar um homem entrando na minha vida. Eu sou uma mulher hétero. Então, é um homem entrando na minha vida. Se eu fosse homossexual, poderia ser uma outra mulher entrando na minha vida. É uma energia de amor e de propostas amorosas. De oportunidades, de afeto, de paixão mesmo. Ok? Eu acredito na visão da previsão do tarô. Eu faço previsões com o tarô. Pra deixar claro aqui. Tá bom? Então, não faço só a parte psicológica. A astrologia é a mesma coisa. Eu posso olhar pro seu mapa pensando na sua casa 2. Pela maneira como você lida com o dinheiro, né? Então, se você tem capricórnio na casa 2, você lida com o dinheiro de uma maneira mais... Você tem medo de perder dinheiro. Na parte psicológica é essa. Você talvez tenha vindo ali de uma criação em que dinheiro era... Teve uma certa mentalidade de escassez naquela família. Ou eu posso dizer, olha, porque você tem capricórnio na casa 2, ou porque Saturno tá na tua casa 2, você vai estar sempre lutando pra ter dinheiro. Ou Marte tá na 2, então você vai estar sempre brigando pra ter dinheiro. Enfim, se você nasceu de dia, Marte tá mais maléfico no seu mapa. Então, você tem que ter cuidado, né? Pra que você não tenha ali o pior de Marte na sua vida. Ou se você tem Plutão na casa 8, seu marido vai morrer e vai deixar você rica. Enfim, sem fazer piada aqui não, tá, gente? Eu acho que é uma questão de intenção. Entende? A astrologia horária trabalha com previsão. Eu faço uma pergunta, você fez a pergunta no horário tal, eu vou ali, olho o mapa e vejo no horário tal a resposta da sua pergunta. Então, depende da intenção. Astrologia é adivinhação? Sim. E não. Ela é, se essa é a sua intenção, ela é. Se não é, se a sua intenção é autoconhecimento, ela também é. Só que, de certa maneira, gente, eu concordo com as pessoas que dizem que a astrologia é adivinhação, no sentido de que eu adivinho o seu passado muitas vezes. Eu, quando vejo certos aspectos do mapa, é quase óbvio que eu vou acertar ali, por exemplo, questões de pai e mãe, de família. Recorrente que o cliente, que a pessoa que está recebendo o mapa, ela diga, é exatamente isso, eu vim de uma família X, Y, Z. Como que eu sei disso? Eu estou olhando os aspectos do mapa. Eu estou olhando o que os planetas estão me contando. Para algumas pessoas, isso é adivinhação. Então, eu particularmente não me importo com isso. Eu sigo o meu caminho. Mas, se isso é uma questão para você, vale a pena pensar aí se a astrologia está dentro daquilo que você acredita. Eu não acredito em astrologia. Eu sei astrologia. Depois de trabalhar com astrologia, você não tem dúvida, não. Eu acho que acabou as perguntas aqui, gente. Se eu já sofri preconceito por ser astróloga. Já, gente. Mas, sinceramente, nem presta atenção nas pessoas que não gostam de astrologia. Você não entra nem no meu radar se você fica falando mal de astrologia por aí. Sabe? Porque, cara, se você ficar falando mal de uma coisa que você não acredita, é perda de tempo, né? Que tipo de pessoa faz isso? Fica perdendo tempo. Críticas. E a pessoa que deixou, deixou assim. E as críticas? Eu acho que eu sou a pessoa mais interessante que as pessoas que me criticam conheceram. Sem querer ser arrogante. E quando você é uma pessoa interessante, geralmente tu vai levar umas críticas no teu lombo. Porque você é diferente. Né? Você não fez ali tudo igualzinho todo mundo fez. Igualzinho todo mundo faz. Então, você se destaca. E isso já é suficiente para você ser criticado. Então, eu leio da seguinte maneira. Eu sou super interessante. E eu sou o foco e o assunto dessas pessoas. Porque eu sou muito interessante. Obrigada. Então, assim, não fiquem pensando sobre críticas, sobre preconceito. Ah, a pessoa gosta de tarô, a pessoa não gosta. Nem dê tempo da sua mente para esse tipo de coisa, tá? Assim a gente não se vitimiza. A gente também não dá poder ao outro. Ok? O homem ideal. A gente sempre vem com essas conversas, né? O homem ideal para mim. Um homem que goste de mim, né? Um homem que goste de mim. Que goste de quem eu sou. Que queira construir as coisas junto comigo. Já seria muito bom. Mas é isso. Eu também não fico idealizando também o negócio, não, gente. Eu acho que no amor, o que você tem que ter é duas pessoas que realmente têm sentimento pela outra. Eu tenho pavor de casar ou de ter qualquer relacionamento pró-forma. Ou porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu sempre, desde muito novinha, eu tive pavor de relacionamentos pré-agendados, sabe? Eu tenho uma agenda e eu preciso cumprir essa agenda. E você vai vir para a minha vida para eu resolver esse problema, né? Eu quero casar, então você vai servir. De jeito nenhum. Eu sempre quis me apaixonar e amar alguém. Tipo, eu só quero estar com alguém se aquilo realmente é gostoso. Então, é isso. É assim que eu vejo. Se for alguém que me traz isso, vou estar muito feliz. Qual o aspecto favorito do seu mapa? Então, eu tenho um... Eu adorei essa pergunta. Eu tenho uma combinação muito interessante para mim, né? Que é... Eu tenho Marte fazendo um ceste com Vênus. Vênus fazendo um trígono com a Lua. E Lua fazendo uma oposição à Marte. E eu tenho a sensação de que essas conexões aqui de Lua, Vênus e Marte, elas trazem um equilíbrio muito interessante para a minha energia feminina e a minha energia masculina. Se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu posso ser extremamente feminina. E também eu posso ser extremamente assertiva nas horas certas, né? Principalmente no que tange colocar limites nas pessoas. Falar grosso se eu tiver que falar. Me posicionar se eu tiver que me posicionar. Eu nunca tive problema com essas questões que envolvem a energia masculina. Então, eu acho que, de certa maneira, o meu Marte... Talvez porque ele é em gêmeos também, tem uma coisa meio de falar, né? Eu gosto de ter esse aspecto, porque ao mesmo tempo que eu tenho a questão da passionalidade da Lua em oposição à Marte, que todo mundo que tem aspectos de Lua com Marte sabem que traz uma passionalidade, uma quentura para a pessoa, está sendo meio que resguardado ali pela energia da Lua com Vênus. Trazendo ali no Trígono uma certa calmaria para esse aspecto que poderia ser, se fosse sozinho, essa oposição de Lua e Marte, eu poderia ser uma pessoa muito agressiva, muito irritada. O que eu não sou. Eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Acredito por causa desse bálsamo de Lua e Vênus ali, acolhendo esse aspecto de Marte com a Lua. É isso, gente. Eu acho que foi tudo. O vídeo já ficou gigantesco. A garganta está doendo para caramba. Ah, essa aqui eu não respondi. Você já sofreu algum assédio de clientes? Já, gente. Quem nunca? Eu não gosto de expor as pessoas. Não vou ficar falando aqui. Mas é claro que qualquer um já sofreu assédio de algum cliente quando você trabalha com pessoas. Se você trabalha numa loja, você já foi assediada ou assediado por alguém que entrou para comprar. Então, é natural da vida. Desde que as pessoas tenham bom humor para aceitar ou não, né? E ficar tudo bem e estar tudo certo. Ok? Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Desculpa pela minha voz estar muito ruim. A minha cara também não está lá, essas coisas. Mas é o que deu para fazer. E vamos lá. Muito obrigada. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.